Salve família mascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco, o canal que você encontra todos os dias notícia, novidade, informações do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Então já convido você para correr aqui embaixo, clicar no botãozinho vermelho, se inscrever no canal e não esquecer também de ativar o sininho de notificações que fica ali logo ao lado do botãozinho vermelho e deixar aquele joinha, deixar aquele like para dar uma moral para o nosso trabalho, beleza? Bom, vamos começar o vídeo falando do clássico, o Vasco vem muito bem, até aqui é bem verdade, não enfrentou nenhuma equipe grande na temporada, foram quatro vitórias e um empate, o jogo contra o Botafogo vai ser o primeiro time grande que o Vasco vai pegar na temporada e também vai marcar o reencontro das duas equipes após aquela sonora goleada do Botafogo dentro de só um januário por 4x0. O próprio Léo Matos ficou muito marcado naquela partida e vai voltar a se titular com a camisa do Vasco, curiosamente, numa partida contra o Botafogo. O Botafogo vem de derrota em clássico, perdeu para o Fluminense na rodada anterior, teve o seu treinador demitido, o diretor executivo de futebol demitido também, acabou de chegar um novo diretor executivo, o Mário André Mazzucco, que foi nosso diretor de futebol ali nos anos 2019 e 2020, é o novo contratado do Botafogo. O Botafogo vem muito desfalcado, Matheus Nascimento, que é uma grande joia da sua base, tomou o terceiro cartão amarelo e está fora, o Xay, que é o seu principal jogador, está contundido, o grande medalhão do elenco, o lateral direito Rafael, que jogou no Manchester United, está se recuperando de uma cirurgia de tendão de Aquiles, lateral esquerdo Carlinhos também está recuperando de uma cirurgia de joelho, então eles têm bastante desfalques para a partida, o Botafogo não tem sete peças. Eu vou bater para vocês agora a provável escalação do time do Vasco, é o mesmo time que jogou a última partida com a saída do Everton da lateral direita e a entrada do Léo Matos por suspensão, beleza? O provável time do Vasco é Thiago Rodrigues, Léo Matos, Ulisses, Alisson Conceição e Edmar, Matheus Barbosa, Juninho e Nenê, nas pontas Bruno Nazário, Gabriel Peck e na frente o Raniel. O Vasco tem como jogadores pendurados, ou seja, caso tome o terceiro cartão amarelo no jogo de hoje, ficam fora do próximo jogo. Lê para vocês aqui porque são bastantes nomes. O atacante Raniel, o zagueiro Ulisses, os volantes Juninho e Bruno Nazário, além do goleiro Thiago Rodrigues e também o volante Matheus Barbosa. São muitos jogadores com cartão amarelo. Vitinho, que está contundido aí desde antes daquele amistoso contra o Aldax, ele voltou a treinar com o grupo nesta sexta-feira, mas ainda não foi relacionado para o jogo. Já deve começar a ser relacionado para a semana que vai entrar agora, beleza? E o Yuri Lara teve aquele probleminha de pontuilha e até agora não se recuperou também. Junto do Everton são os três desfalques do Vasco para a partida de logo mais. Transmissão. A partida será apenas transmitida por pay-per-view. Você pode ver no pay-per-view do Vasco ou no pay-per-view do Campeonato Carioca, beleza? Lembrando que eu estarei fazendo a transmissão ao vivo aqui no canal, sem imagem. Você vai ver a minha cara, as minhas reações ao vivo. A narração vai estar rolando no fundo e eu vou estar interagindo com vocês ao vivo ali. Ah, e antes de terminar o vídeo, recado importante para vocês aí, torcedores do Vascão, todos os meses aqui no nosso canal Corte Notícias do Vasco, através de uma parceria que nós temos com o site de apostas esportivas 1xbet, você, torcedor, pode estar levando três camisas oficiais da capa do Vasco para a sua casa de presente. É muito fácil, é muito simples. Só você correr no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, clicar nesse link e tem lá um código promocional. Você faz um depósito simples de R$5,00 e automaticamente o seu nome já entra aí na lista desses sorteios que a gente vai estar fazendo todo final de mês ao vivo aqui para todos vocês. E além disso, você ainda dobra o valor desse seu depósito. R$5,00, R$10,00, esse valor será dobrado para você poder utilizar lá no site 1xbet. Valeu, grande abraço e tire proveito aí que você não irá se arrepender. Valeu!